Música Como é que é pessoal? Eu sou o Saga e traves aqui no quinto episódio da FIFA Se vocês já sabem como é que é, pode carreira com o Benfica 6 jornadas, 4 vitórias, 2 empates, 0 golos feridos Aqui em primeiro lugar com 1 ponto a mais com o Porto Que já tem 1 derrota e 1 empate O Sportingando em quarto lugar tem 2 derrotazinhas E o Braga em terceiro com 11 pontos Temos só 6 golos marcados O nosso ataque não está o melhor Mas temos marcado para golos que têm dado vitórias Não temos gerado golos feridos Estamos em primeiro, não podemos refilar muito Vamos jogar agora contra o Aroca em casa Vamos pôr uns putos a jogar Vejam lá o seu corte da equipa Aqui está pessoal, esta vai ser a nossa equipa titular hoje Nonde Santos na esquerda no lugar do Gaitan Vitor Andrade do lado direito, Guedes avançado Vamos dar uma oportunidade ao Jiménez Tillman, Cristante E basicamente modificamos o ataque todo Claro que o Gaitan, etc, estão no banco Estão a descansar, mas também dar uns minutinhos aos putos O senhor árbitro, e é para o Marlinho É para o Marlinho, o senhor árbitro O que é tão? Não há capo bom para malucos Ah bom, foi só a perninha, estão a brincar Ok Aqui o Vitor Andrade Fazer o centro Talvez para o Marlinho O que? Ok, já sabemos que o Vitor Andrade pelos putos com livros não é muito bom Mas pronto Está lá em baixo Ui, olha aqui Grande passo, grande passo Ganha, 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 ganha Isso, isso Olha, olha Vai, vai, vai O cruzamento O cabeceamento Ui, ui, ui Perigosíssimo Daqui, daqui Donde Santos Arromato, Donde Santos Arromato, pode ser um Conte seu golo, 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 não, fora de jogo Porra, arromato, Donde Santos, grande defesa, mas estava em fora de jogo, Jiménez, era João o primeiro Ui, bora, 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 para a frente Bem jogado, bem jogado Olha, é o cristante Dá aqui para o Donde Santos Uh, Donde Santos Bem, para o centro, Donde Santos O cabeceamento, Jiménez Mais um fora de jogo, oh Jiménez, meu Ora uma pressãozinha, não, ui Caraças Nada Ui, bem Não, não Ui, que esta foi perigosa, meu Mas isto era um bocado de culpa do Júlio César Como é que ele me agarra para lá ali, meu Outro ataque Ui, ganha isso Bem, Vítor Ah, Vítor Não, o Vítor Andrade não entrou Não entrou em jogo Não entrou em jogo, meu Bom, mas ao menos está a fazer boa pressão e tudo Mas Talvez ainda consiga cortar Não, mas Atrapalhou Ah, fora de jogo Agora assiste-me, agora assiste-me Jiménez, Jiménez, Jiménez Ah, eu pensava que ele ia passar Olha a sorte do homem Olha a sorte do homem Está quase a acabar, mas ganhamos aqui a bola Uma primeira parte, pessoal Com oportunidades nossas Eles tiveram uma oportunidade, é verdade Também numa falha ali do Júlio César Mas nós estamos melhor que eles, claramente Bora lá para a segunda parte ganhar isto Bem, pessoal, puse o Tarapto pelo Vítor Andrade Mas puse o Tarapto em segundo avançado O Guedes lá de direito O Vítor Andrade estava a falhar muito Hoje dá a ver se isto resulta E se conseguimos chegar ao golo Bem, vai para o Nuno Santos a bola Dá ali no Tarapto Cuidar no Nuno Santos Pode ser o golo O Nuno Santos vai-se fazer o centro a canto Vai ganhar o canto, muito bem E é o próprio que vai marcar Será que vai ser um cruzamento? Olha ali, pode sair o caprichamento Não sei E Alçante-se medo Caralho, vocês meus Eu não consegui dominar Ui, corte do Luizão ali A entrada da área do Aroca Eu consegui mais um corte Olha, pode ser o golo Pode ser o golo E a grande defesa Espetacular a defesa Eduardo Aredes do Aroca Como é que é possível? Vejam isto Grande remato do Tarapto, meu Ai, é mas o bigode Fui lá para o escala Ora lá, Tillman É o centro Ele fica o cimento Ganha, ganha, ganha Bem É o Luizão, é o Luizão Calma Ora aqui É o Nuno Santos Ih, é que centro do Nuno Santos Mais horrível, meu Ele tinha tempo para tudo, meu Vamos mandar a bola lá para o fundo Está ali o Tarapto Sozinho Ganha a bola, ganha a bola Isso Bora, bora, bora Ah, canaças Banda na aula Olha o Jiménez Será que vai fazer alguma coisa antes de sair? Um bom passo Mate, pode fazer o golo do Tarapto Oposto 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 Aos 69 minutos Eu tecido o golo Bola oposto Estes gajos nem sabem ler nem escrever Estão aqui empatados ainda Aos 70 minutos, meu Bem Bem E depois faz um passo de merda Ganha a bola bem E depois passa o adversário Isto é incrível Bem Bora Dá na aula Vá, calma Ganharmos Pá Os gajos não fizeram um cu Ah pá Um remato Bem pessoal Depois deste empate está zero Através Continuamos sem-se free golos Mas o porto passou-nos Deve ter ganho Estamos com um ponto a mentes E agora vamos jogar contra o Sporting Que está em 5º lugar Com 11 pontos Mas se continuamos na luta Ainda não perdemos Mas temos que ser mais eficazes no ataque Para não podermos falhar tanto passo E tanto remato Por lá já contra o Sporting Derby Vai ser difícil Mas vamos ganhar Tem que ver Bem pessoal Isto é que a viscou a nossa equipa mais forte Ou a que eu considero mais forte neste momento Com o Sávio do lado direito E pôs o Tarap Avançado O Guedes está no banco A entrar na segunda parte E ele vai evoluir bastante com certeza Por isso Bora lá ganhar o Sporting Bem pessoal Vamos jogar contra o Sporting É um jogo fora Neste lado do lado Vai ser muito difícil O derby dos derbys Por isso Bora lá Equipa inicial vai ser Toda a mesma Com a Só vou fazer aqui uma mudançazinha Vocês podem ver Vai ser Sávio para a direita E o Guedes vai para o banco Não tem estado no seu melhor O Tabarato O Tabarato Como eu digo Mostrou Para menores Para menores bons Por isso vamos dar-lhe uma oportunidade A titular Bora lá pessoal Bora lá O Sporting bem fica A emoção é grande Dois grandes equipas Mas nós vamos ganhar Ainda não sofremos gol Eu quero continuar assim É meio caminho andado Para continuar a nossa Senda Ao nosso caminho Remotido Bora lá Seis espinhas Ganha Wendel Wendel Ela só tinha que ser tu Ganha bolinha Que pena Ganha Isso Já estou a ser roubado Começa bem Começa bem Ganha de cabecinha Vai Ok Graça No frente Caraças Caraças Vamos Que sonou Caraças Perigoso Pui Muito perigoso Vai lá Não deixe Não deixe Não deixe Isso Samaris Isso Isso Ganha Vem 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 Centro Centro Pode ser o Jonas Vem Crítico Mesmo Bora Bora Vem Na frente Na frente Tarapte 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 Remata Remata já daí Remata já daí Temos a dominar o Sporting Grande oportunidade Tarapte O Vascarna ia lá Olha Juntinho O Vascarna ia ao ângulo Olha aqui Curiosamente Manda assim para trás Rematas primeiro Ai Ai Eles não sabem Para onde é que estão de virar Bora Vem Vem Bom corte Ah senhora Às vezes foi um bom corte limpo Foi um bom corte e corte limpo Como é que ele está a reconhecer isto como falta E agora é um livre boligoso para eles Estou a brincar com isto não Ui 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 Não foi a figura ele preferiu não tentar agarrar Nada 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 Bora para o contra-ataque agora Para aproveitar a pipa contra-ataque Lá em cima Não pode-te É verdade Como é que elepodem Não podem falhar destas Vem 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 A bola foi em frente, WTF Caetan? A bola foi em frente, WTF Caetan? Ganha, bem? Olha, 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 olha. Dá na ala, é para o Jonas, é para o Jonas. É para o Jonas, que arremate? Que arremate foi este Jonas? A bola para o pé direito? Em grande posição para o pé direito para mandar uma bujarda? Mano, faz-me aquele arremate deficiente com o pé esquerdo. Vou matar já daí. Tentei, tentei, né? Mas agora já arremataste o pé direito, né? Estamos a dominar completamente o Sporting Alvalade, pessoal. Mas mais uma vez está a falhar aqui. Ui, está na frente. Bem, bem, esta aí tem que ser do Caetan. Vai centrado, primeira. Foi contra o boneco, caraças pá. Ui, corte, corte. Eu não corto. Pronto, senhor árbitro. Ah, bom. Ah, bom. Para o cartãozinho. Vermelinho, vermelinho. Ah, pois é. Corte por trás das pernas, só estás a brincar, não. Olhem este remate, se querem ver? Não foi longe e acabou a primeira parte. De domínio intenso do Benfica no estádio José de Alvalade. Devíamos estar a ganhar, meu. Segunda parte, temos que ganhar, temos que ganhar, meu. A dominar assim, temos que ganhar. Bora lá. Mas vamos fazer. Vamos tentar, como é que... Como é que ele ficou com a bola, meu. Esmas nem se mexem. Ai, 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 ai. Ai meu Deus. Bora, bora. Bora, bora. Contra-ataque. Vamos, vamos, vamos. Vá, vai, vamos. Vai, vai. Olha o Jonas. O sexto ensino! Qual é o tenho a chance, mas do fabulous Bob? As forek vem o teuестно? ый pautão da minha parte no cuторão dowise. Foi... Correira! Ganha, ganha, aproveita e ganha a bola Vai lá e ganha a bola! Vai lá e ganha a bola! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Ah pá, por amor da santa! Bora lá! Foi o lance ao acaso! Não vais ficar nervosos! Foi o lance ao acaso! Eu não disse que tinha sido o lance ao acaso! Eu não disse que tinha sido o lance ao acaso! Para o centro! Ah, vai lá, vai lá! Bom, é uma chance de eliminar alguns dos acaso! Foi o contrato que estava perigoso! Igual tem que ser igual! Querem ver? Agora o cabeceamento! Fui à figura, meu! Aqui já! Temos aqui cheio de jogadores nossos! Ah pá, tão meu! Quantos jogadores nossos... Podes falhar isso? Cuida ali! Vai, está rápido! Vai, 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 vai! Ih, ganha! Mata! Mata! Olha aqui no meio! Aqui no meio! É o Jiménez! Entrou agora em campo! Posso fazer o golo? Estes gás são os maiores cagados de sempre! Bora lá! Nicolás Gaitan! Pode ser o golo? Golo! Não! Jardel a falhar! Ai o quê, meu? Come on! Completamente sozinho! Completamente sozinho o Jardel! Vamos! Vamos! Ganha! 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 Bora! Bora! Aqui atrás! Era para trás! Era para o Jiménez! Era para o Jiménez! Jardel! What the fuck! Mais um canto! Mais um canto! Pode ser perigoso! Acabecimento! Vai vai Nelson! Remata Nelson! Remata! Aposto! Aposto! É... Que massacre! Masaacre! Tem uma tentativa que nós fizemos... Começamos! Comprosição! Não adianta! Vai! Tinha de tempo agora! Vai! Tinha de tempo! Tinha de tempo! Tinha de tempo! Tinha de tempo para tentar mudar esse jogo! É ativo e agora estão tentando procurar! Como é que é possível eu ter falhado isto aos 80 minutos, completamente isolado, meu? É inadmissível, pessoal. Inadmissível, inadmissível. É um massacre, é um massacre. É um massacre. Vai, Jiménez. Ih, foi um passo longa demais, meu. Foi um passo longa demais, meu. Vai, manda lá, manda lá. Deixa eu marcar gol, meu. Deixa eu marcar gol. Vai, 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 vai. Ganha. 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 Nada, nada. Ai, perigoso. Vai, manda na frente. Manda aqui, manda aqui, manda aqui, manda. Isso. Bora. Bora, na frente, na frente. Ué, Jiménez. Jiménez, 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 cá a mão. Vá lá, vá lá, vá lá. KETCH! AAAAAAAH! VAM, 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 VAM. Comigo, KETCH! Fala isto, meu! VAM, 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 VAM! VAM, 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 VAM! VAM, 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 VAM! VAM, 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 VAM! VAM, VAM, VAM! Mais um lance, meu! Que isto é inadmissível, meu! Que massacre! Como é que o Sporting-type está empatado? Como é que eu falhei aquilo completamente desolado? Como é que o Harder Redefendeu aquela bola, meu? Isto tem muitos porquês, meu. E aí? Vamos lá! Tente a ganhar uma última bola! Tente a ganhar uma última bola, para um último ataque! Gain! Vam! Vamos! Temos três minutos! Vam, vam, vam! Vam, vam, vam! Gain! 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 Gain, Gain, Liza! Por favor! Vam! Gain! Lá de na frente! Iso! Vam, vam, vam! FALTI! Pena penalti, o gajo puxou-me, como é que é possível não tirarmos gajo nisto? Meu Deus! Inadmissível, meu! Isto foi um massacre do século, meu! Isto devia ter ficado tipo 5-0, meu! Inadmissível! Inadmissível, pessoal! Eu merecia um carol, meu! Eu merecia um carol neste momento! E o Porto agora pode se afastar de nós e ficarmos a 3 pontos, mas ainda vamos jogar contra eles! Propósito de treinar a seleção, qual é a seleção? Opa, não vou ter nessas seleções! O meu tempo de jogo... Opa, desculpa lá, mas... não! O próximo jogo vai ser contra... Contra o marítimo em casa, pessoal! Likezinho! Subscrever! Partilhar o vídeo com os vossos amigos! E... peço desculpa por não ter ganhado estes dois jogos! Massacrados! Fuiiii! How? No! Transcrição e Legendas Pedro Negri